Esse é o entupidão na Austrália, o verdadeiro entupidão, é aqui Que é o entupidão na Austrália, o entupidão na Austrália, o entupidão na Austrália Que é o entupidão na Austrália, o entupidão na Austrália Que é o entupidão na Austrália O Flamengo tá forte O Flamengo tá forte Então faz comigo, a cama é comigo, então faz Então faz Então você tá pra frente Você tá pra frente Enbuceta Coloca meu pau na buceta Enbuceta Enbuceta Coloca meu pau na buceta Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai É só quente você colheira, e essa rovinha só Com uma camisa de time, isso não é massa e a postura Mas se quer partir de paz, tu sabe que a roupa é sua Cheio de ódio na péroca, na viagem do viatura O IGF, meu foco, sou a filha da puta Com o Galvite, nós, o Flamengo e o Marroco Deixa tua dinheiro com a foda O IGF, meu foco, sou a filha da puta O SP, o Renan, o GB e o DJ Deixa tua dinheiro com a foda O IGF, meu foco, sou a filha da puta O IGF, meu foco, sou a filha da puta Moda minha buzita, moda minha buzita Especi, vulto, BX Moda minha buzita, moda minha buzita Moda minha buzita, especi, vulto, BX Logodon, 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 logodon Pica-mex, só safado, hoje a tropa te pega Pica-mex, só safado, o jeito da broja te pega Bate a pincel, tchau e abusiva, não vá o cara Bate a pincel, tchau e abusiva, não vá o cara Seu bumbum balança, tu e das balanças Seu bumbum balança, tu e das balanças Ele chegou a um guardinho mais sete Pode esfregote, pode esfregote, pode esfregote, pode esfregote Não vai ser digerido, o graveão tá aí Vai começar o desplacamento de você Pica-mex, 30 4, olha pra trás Pica-mex, 30 4, olha pra trás Eu vou ficar de quatro Mas é na posição Põe na viagem da fulguma Põe na viagem da fulguma Aqui na torre Já que você tá tarada Vai novinha, vai novinha Novinha fica de quatro E pina por de começar Vem grelir Vem grelir Vem grelir Vem grelir Se tu é bom de chuta Vem sentar na minha piroca Vem sentar na minha piroca Vem sentar na minha piroca Todo mundo come ela Todo mundo se dá bem Todo mundo chama ela de xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Vem xereca, 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 vem x Eu só quero f... Então faça! Vai, 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 vai... Fode, pode, 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 pode... Begunte, mate, eu te s... Eu vou te dar coça de pé Begunte, mate, eu te s... Eu vou te dar coça de pé Fem weed Feminils Fem weed Fem weed Fem weed Ficar de fato Ficar de fato Ficar de fato Ficar de fato Então cê é boba novinha Ela vai descer, ela vai no chão 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 Ela vai sentar um porcetão Quando o sol tu senta sim Tieta não viu, tieta não viu Tem que dar uma chetada Tieta não, tieta não, tieta não, tieta não Tieta não pica Tenta num, 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 tenta num sequela pateles ilícia shake Conte o chão, conte o chão, conte o chão Veixe lá que nem airflow, veixe lá que nem airflow Vai tomar beat nós... Ele é um pi que Integration Gosta do Pv, ele é um perigo Da reputação do pedido Pesqueleto e Cânt denominator Ficheleto e시에le punha Fecheleconha Conforou, contigo Fa Gas, máxima Pergunta não pode machucar E a toma rajada dos fachada australia O tesão já tá batendo O tesão já tá batendo se eu checks wykor and the stuff right?! nata ronda ronda do malequinos da rosta via represio teo to 특o toma sequencia de vá toma sequencia de valprochi wuk kkkkkkkkkkz купa PUS ki Si jkkkkkkkkk11 pornograf experiencia uracabkkkk22 Esse é o Enthupidão na Austrália o verdadeiro entupidão É aqui